Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo dessa jornada aí de vídeos sobre a técnica da EFT ampliando o seu conhecimento, ampliando as letras do seu vocabulário interno para que você realmente se torne mais assertivo na prática da EFT e consiga extrair mais resultados. Você já percebeu que não diz respeito apenas em tocar esses pontos e dizer frases, não é verdade? Mas tem um vasto arsenal de conhecimentos, um campo muito mais amplo que na medida que você compreende tudo isso você pode realmente extrair o melhor que a técnica pode proporcionar para você. Hoje eu escolhi um assunto bem interessante para falar com você que nós vamos falar como usar a EFT em dores físicas que é uma outra forma de nós aplicarmos a técnica da EFT. Eu tenho realmente muitos casos de sucesso com a aplicação de EFT e dores crônicas, agudas realmente casos assim que se perpetuavam há muitos anos e nós conseguimos dissolver com a técnica da EFT. Antes de eu te ensinar, eu vou te conduzir também uma sessão genérica, básica aqui, tá? Para alguma dor ou desconforto que você tenha. Mas antes de fazer isso, eu quero te contar uma história que aconteceu comigo. Alguns anos atrás, mais ou menos uns 4 anos atrás, eu ia dar um curso de EFT e era a primeira vez que eu introduzi o trabalho com dores físicas naquele meu curso. E eu estava estudando bastante, eu já tinha tido muitos casos de sucesso na prática da EFT com dores. Alguns casos bem rápido, outros casos eu levei algumas sessões. E como você sabe, eu já fui um atleta profissional. Eu vivi aí de exercícios físicos praticamente quase toda a minha vida. E eu gosto muito de fazer exercícios físicos, então eu estou sempre correndo, fazendo academia, enfim. Então, naquela semana antes do curso de EFT, era uma quarta-feira, eu estava na academia e eu fui fazer um exercício chamado agachamento. Então eu estava lá, fazendo aquilo lá e eu senti uma dor muito forte no posterior da coxa. E por ter sido atleta, eu já conhecia um pouquinho do que aquela dor queria dizer. Parecia uma contratura e eu fiquei muito chateado, porque eu sabia todo o caminho. Eu ia ter que fazer fisioterapia, repouso, descanso, não poderia forçar. Ia demorar algumas semanas para retornar aqueles exercícios que eu tanto gostava. Mas não era só isso, né? Eu saí da academia bem chateado e quando eu cheguei em casa, eu falei assim, como que eu vou aplicar a primeira vez que eu vou integrar, como trabalhar com dores no curso que eu vou dar esse fim de semana, sendo que eu estou com essa dor e eu acabei de me machucar. E vieram vários pensamentos na minha cabeça. Ah, mas essa não é uma dor emocional, essa é uma dor física. Você estava lá fazendo exercício, é fisiológico. A técnica não pode ajudar. Mas ao mesmo tempo, vinham outros pensamentos de outras vezes que eu trabalhei com pessoas que eram questões físicas diagnosticadas ali, exames de imagem, ressonâncias, enfim, que os médicos diagnosticaram aquilo lá e eu obtive sucesso. Então eu fiquei bem perturbado. E ao longo daquele dia eu encontrei um momento e fui fazer a técnica da EFT, né? Eu parei e pensei, se eu fosse trabalhar com alguém, como eu trabalharia? Como eu aplicaria a técnica? E comecei esse trabalho comigo mesmo, né? Uma das coisas que me encantam na EFT, esse trabalho que você faz consigo próprio. Então eu comecei ali aquelas rodadas de uma forma básica, simples. E na terceira ou quarta rodada, hum, me veio uma lembrança. Cinco minutos antes de eu fazer aquele exercício na academia, eu já estava na academia, e recebi uma ligação da minha mãe e algo que ela me falou me deixou muito chateado. Então realmente eu fiquei bem perturbado com aquilo. E eu comecei a dar voz àqueles sentimentos que vieram, né? Eu coloquei a sensação física de lado e fui trabalhar aquilo que veio, que tinha alguma emoção por ali. E eu comecei a fazer, comecei a continuar. E naquelas rodadas, então, uma emoção mais forte veio. E eu continuei. E eis que lá, 20 minutos de trabalho, surgiu uma lembrança da infância. Então eu peguei aquela cena específica e fui trabalhar especificamente nela, em todos os aspectos que ela tinha. Continuei aquele trabalho e depois, ali de uns 50 minutos de trabalho, eu terminei. Eu estava muito aliviado já daquela questão que eu havia me lembrado, daquela discussão prévia que eu tive com a minha mãe na academia. E o curioso foi que enquanto eu estava fazendo esse trabalho e focando naquela questão emocional, naquele trauma, as sensações aconteciam na minha perna. Então ela aquecia, dava espasmos, dava choque. Realmente sensações, no mínimo, estranhas. Mas eu não liguei muito para isso porque eu estava realmente focado em trabalhar aquilo emocional que havia vindo. Então, depois daquela hora ali trabalhando, minha perna assim, eu fazia assim, já estava bem diferente, tinha algo diferente, estava bem mais aliviada. É como se 70% da dor tivesse ido embora. E realmente assim, eu fiquei muito feliz e intrigado ao mesmo tempo. Claro, eu também tenho essa parte que pensa, racional. Eu falei assim, gente, mas era uma dor fisiológica. Como que pode uma sensação, uma emoção presa de tanto tempo? Porque me veio essa cena de 6 anos e tinha tanta emoção presa nela. Como que isso pode afetar a minha dor física? Eu fui atleta há tantos anos, eu sei o que é uma contratura. Enfim, e aí nisso eu fiquei pensando, eu fiquei realmente refletindo sobre aquilo. Porque eu não ia poder chegar no meu curso no fim de semana com aquela dor na perna, que eu não ia poder nem subir as escadas do meu instituto. E o que moral eu teria para falar sobre dores físicas, né? Principalmente se fosse algo fisiológico. Mas aquilo começou a me animar e me dar bastante coragem e confiança. Então, chegou no final do dia, eu resolvi de novo me focar um pouquinho mais. Só que dessa vez eu estava focado mais na parte física mesmo. Que é um processo mais ou menos como eu vou conduzir vocês hoje aqui, tá? Então, eu senti de novo aquele calor, aqueles espasmos. E eu acabei adormecendo. E no dia seguinte eu acordei e continuei aquele trabalho. E aí, durante aquelas rodadas, me veio de novo aquela cena da infância. E outros aspectos que eu não tinha trabalhado, né? Porque também é um equívoco muito grande achar que eu vou trabalhar uma vez um evento. E às vezes ele vai se limpar por completo. Isso depende muito da carga emocional. O trabalho consigo próprio, às vezes você tem pontos cegos. O sistema, ele tem uma quantidade de emoção para reprocessar. Isso depende muito de várias variáveis, ok? Mas eu pude voltar lá e trabalhar alguns aspectos que eu não tinha trabalhado. Crenças limitantes, enfim. Então, eu continuei. Vieram mais um monte de emoções, ok? Que me levaram a outra cena que eu continuei trabalhando. E depois ali dos meus 40 minutos trabalhando, aquelas sensações tinham diminuído muito, né? Que vinha aquele calor, aqueles espasmos, enfim. Eu acabei a sessão e eu fiquei lá de novo, mexendo a minha perna. E é como se eu ficasse procurando a dor. Parecia que mais de 90% da dor tinha ido embora. Não tinha ido embora completamente, porque na minha cabeça, não. Foi uma contratura, é impossível isso ir embora agora. Isso era uma quinta-feira de manhã e isso realmente começou a me animar muito. Eu falei, uau, o que é esse negócio, né? Eu já conduzi outras pessoas, mas sentir na pele esse trabalho é uma outra história. Por mais que eu soubesse as teorias que existem, se a gente libera as condições emocionais por detrás de problemas físicos, isso facilita para que o corpo, ele se entre no mecanismo de autocura, né? Só um parênteses aqui. Por exemplo, quando você quebra um braço, não é o gesso, a tala, que cura o seu braço. Mas sim, o gesso e a tala, ele proporciona as condições adequadas para o seu braço se colar sozinho. Não é assim que funciona? Então, assim como a EFT e outras técnicas que lidam com emoções, elas, na medida que você vai liberando, você coloca o seu organismo, todo o seu sistema, no mecanismo de autocura, porque você coloca nas condições adequadas. Então, o seu corpo pode se curar, porque nós somos uma máquina de se autocurar. Você não concorda com isso? Porque se você corta o seu braço hoje, esse corte, o seu corpo já começa a trabalhar para curar automaticamente isso. Então, quando a gente libera essas emoções que estão presas e relacionadas àquela condição, o nosso corpo tem aí caminho livre para fazer o trabalho dele. E embora soubesse tudo isso, eu fiquei ali me questionando, né? Meio surpreso, enfim. Mas chegou no outro dia, eu vi que realmente a dor, ela tinha ido embora. Eu subi escadas, eu estava muito bem e aquilo me deu muita, muita confiança para eu continuar investigando a relação de dores e emoções, continuar trabalhando com pessoas. Eu continuei colhendo casos de sucesso e foi um sucesso a primeira vez que eu apresentei esse trabalho com dores no curso. Então, eu queria te contar essa história, né? Porque às vezes soa muito estranho, mas esse problema é fisiológico. Isso foi um acidente, isso foi uma cirurgia. Mas existem muitas emoções por detrás, de repente associadas a isso, que a pessoa não imagina, que a pessoa nem desconfia. E quando nós trabalhamos essas emoções, e podem ser poucas, podem ser muitas, a gente nunca sabe, a gente libera esse caminho para o corpo. Eu não estou dizendo para você excluir a parte médica, eu não estou dizendo para você excluir a parte medicamentosa, tá ok? Mas se você usar a EFT como uma forma complementar, você pode acelerar o seu processo de cura e aí é a escolha de cada um. Eu escolhi fazer a EFT e realmente fiquei muito bem, tá? Então, era isso que eu queria falar aqui para você, de validar esse processo. Que realmente a EFT é muito efetiva em trabalho com dores físicas, ou com qualquer sintoma. Desde que nós peguemos o sintoma e utilizamos como uma porta de entrada e vamos explorar causas, eventos, crenças limitantes, emoções presas ao longo da nossa vida. Algumas pessoas conseguem fazer isso de uma forma mais fácil, outras não tão fácil assim. Isso requer conhecimento adequado e quanto mais conhecimento você tem, mais fácil é você criar essa conexão com esses sentimentos e esses eventos. E um profissional habilitado e bem experiente, ele pode ter muito mais êxito nisso. Mas é claro que isso depende muito do histórico da pessoa, se a gente vai conseguir chegar mais rápido ou demorar um pouquinho mais para chegar nas causas, tá? Então, eu vou convidar você agora a fazer um exercício de EFT junto comigo para alguma dor física que você tenha ou algum desconforto. Então, escaneie o seu corpo e perceba se você tem alguma dor que vem acompanhando você alguns dias, semanas, meses ou anos. Se você tem, de repente, algum desconforto, uma pressão, uma tensão no pescoço, uma pressão na barriga, alguma coisa desconfortável no seu corpo. Uma vez que você encontre algum desconforto, alguma dor física, eu vou te convidar a fazer o seguinte. Comece a tocar no ponto do Karatê. Eu gosto bastante de estimular esse ponto quando eu estou conversando, antes de iniciar um trabalho, por conta da mudança bioquímica, ok? Eu vou pedir para você fechar os olhos, se você quiser, porque isso vai te ajudar, vai facilitar o processo de você se conectar com a sua sensação física, com a sua dor. Então, faça isso agora. E você vai... Deixe o corpo solto, ok? Os braços soltos na medida que você estimula. E eu quero que você tome três respirações profundas. Então, aí de olhos fechados, inspire profundamente pelo nariz. E solte suavemente pela boca. Mais uma vez, inspire. Vá soltando suavemente o ar. Respirando no seu tempo, porém profundamente. Mais uma vez. Soltando o ar, relaxando o seu corpo e se sintonizando com a sensação física, com a dor, talvez, com o desconforto físico. E nesse momento eu quero que você se foque nessa dor física, enquanto você continue estimulando esse ponto, que você se foque aí e perceba como é essa dor, se você pudesse descrevê-la, ok? Se você pudesse descrever para si mesmo como é essa dor. Então, de repente, essa dor seja um aperto, essa dor seja uma apontada, seja uma dor que lateje, seja uma dor aguda. Vai descrevendo essa dor para você, a localização dela. Ah, eu tenho essa dor aqui na minha escápula, do lado esquerdo, nas costas, que parece uma apontada. É claro que aqui eu estou só pegando um exemplo, mas eu quero que você, você descreva a sua própria dor. Continue sintonizado com ela. Essa dor, ela tem uma forma? Se ela tivesse uma forma, que forma seria? E se dê o seu tempo para descobrir isso? Sim, algumas pessoas têm mais facilidade, outras precisam um pouco mais de tempo. Na medida que você vai descobrindo a forma dessa dor, ela é leve, ela é pesada, vai percebendo. Ela é quente, ela é fria. Se houvesse uma cor, se essa dor tivesse uma cor, que cor seria? Então, tome o tempo que você precisar, nem que você precise pausar o vídeo, ou voltar, tá ok? Faça no seu tempo, mas encontre essas características da sua dor, tá? E aí você vai construir a sua frase de preparação. Eu vou usar aqui um exemplo fictício, e você encaixa as suas próprias palavras, que dizem respeito à sua própria dor. Então, muito embora eu tenha essa dor no meu joelho direito, que parece uma pontada, é uma dor quente, aguda, ela tem aquela cor amarronzada, quase vermelha, um vermelho escuro. Eu me amo e me aceito profunda, completa, inteiramente, e eu escolho me perdoar, de qualquer forma inconsciente, que eu esteja contribuindo pra essa dor. E você vai repetir de novo, muito embora eu tenha essa dor, aí você descreve onde está essa dor, quais são as características dessa dor. E se descrever, e se falar sobre o problema, tem só o intuito de te ajudar a se conectar, realmente ficar bem conectado com a questão que nós estamos trabalhando. Eu me amo e me aceito profunda e completamente, e eu escolho me perdoar, por qualquer razão inconsciente, que eu ainda esteja segurando ou contribuindo pra essa dor. Ok, aí você vai lá no topo da cabeça, essa dor, você descreve a sua dor, sobrancelha, vai falando sobre a sua dor, as características dela, ela é quente, ela é fria, ela é morna, do lado do olho, ela é leve, ela é pesada, eu só estou dando exemplos, você vai descrevendo como é a sua dor, nem que você vá repetindo isso nos pontos, embaixo do olho, vai se sintonizando com a sua dor, embaixo do nariz, ela tem uma cor, qual é a cor dela? Queixo, realmente vai se sintonizando com isso, se tivesse uma cor, qual cor seria? clavícula, vai sentindo a sua dor, perceba se a dor está aumentando, ou se ela se transformou de uma pontada, para algo que lateja, ou qualquer outra coisa, lá embaixo do braço, e você vai seguindo a sua dor, você vai acompanhando ela, esse desconforto, topo da cabeça, então você vai dando as características, vai sentindo a sua dor, na medida que você aplica, a EFT, você faz o tapping, estimula esses pontos, lá na sobrancelha, qual é a cor, do lado do olho, o formato, a forma, a temperatura, embaixo do olho, apenas vai se sintonizando, de uma forma mais profunda, com a sua dor, embaixo do nariz, muitas pessoas já nesse estado, nesse estágio que a gente está, veem emoções, começam a chorar, queixo, apenas vai seguindo o que vem, clavícula, vai tocando nos pontinhos, isso mesmo, embaixo do braço, vai se conectando com a sua dor, talvez ela tenha aumentado, talvez ela já tenha mudado, talvez não tenha acontecido nada, lá no ponto do Karatê, de novo, você tem que perceber o que vai acontecendo, quais as mudanças, ainda que sutis, por isso que quanto mais sintonizado, você está, mais você consegue perceber, essas mudanças, então a cor continua a mesma, a forma, a temperatura, mudou algo, a dor, ela andou, a dor, ela continua igual, a dor aumentou, a dor passou de uma pontada, para algo que lateja, por exemplo, ou algo agudo, então você tem que seguir, o seu próprio processo, e aqui a gente vai adicionar, uma outra coisa, tá ok? Se houvesse, enquanto você estimula, o ponto do Karatê, apenas se sintoniza, com a sua dor, se houvesse, uma emoção, por detrás da sua dor, qual emoção seria? Sim, se dê o seu tempo, e se sintonize, com a sua dor, para realmente, você se conectar, a emoção, vai lá no topo da cabeça, se houvesse uma emoção, qual emoção seria? Lá na sobrancelha, talvez tristeza, do lado do olho, talvez raiva, embaixo do olho, talvez culpa, mágoa, embaixo do nariz, quem sabe, pode ser uma frustração, queixo, uma impotência, clavículo, uma sensação de desespero, desamparo, e eu realmente não sei, mas na medida que você vai se sintonizando, com a sua dor, você pode, ou com o seu desconforto, você pode, começar a dar espaço, para isso, embaixo do braço, apenas se certifique, de estar sintonizado, com a sua dor, ok, volta lá, no ponto gama, agora a gente vai no ponto gama, aqui entre os dedos, está o dedinho, o anelar, aqui no ponto gama, apenas se sintonize, com a sua dor, você já encontrou, uma emoção, ainda não, existe algo, que você não sabe, ao certo, o que que é, existe algo, lá no fundinho, que você não consegue, identificar ainda, você está no caminho certo, porque nós estamos, explorando, abrindo canais, eu não vou, apenas ficar, na sensação física, eu quero encontrar, as raízes, que estão por detrás, dessa dor, ok, então você estimula, lá o ponto do Karate, se houvesse, uma emoção, que emoção, é essa, ok, então aqui, eu vou pressupor, que você tenha encontrado, uma emoção, a gente vai lá, no ponto do Karate, eu vou utilizar aqui, a palavra tristeza, mas a gente, você vai encaixar, com a sua própria emoção, se você encontrou, se você não encontrou, ainda paciência, volta e faz, quantas vezes, você precisar, se você tiver, disponibilidade, disposição, para fazer isso, tá bom, muito embora, eu sinta, essa tristeza, que está por detrás, dessa dor, eu me amo, e me aceito, profundo, e completamente, e eu escolho, me perdoar, por, de qualquer forma, inconsciente, estar contribuindo, com esse processo, aí você vai lá, no topo da cabeça, dê voz, a emoção, que seja, né, deixe ela existir, sinta ela, perceba ela, sobrancelha, e na medida, que você vai, percebendo, essa emoção, do lado do olho, perceba, se nenhuma imagem, pisca na sua mente, nenhuma lembrança, vem à tona, ainda que pareça, não fazer sentido, embaixo do olho, talvez, vem uma lembrança, talvez, qual foi, uma das primeiras vezes, ou uma vez, que você sentiu, essa emoção, que você está sentindo, se você estiver sentindo, mais forte, ou pela primeira vez, embaixo do nariz, existe uma lembrança, existe uma raiz, que você consiga, identificar agora, queixo, continue, sintonizado, com a emoção, às vezes, esse processo, leva, várias rodadas, para que você encontre, uma raiz, clavícula, o que vai acontecendo, com a sua dor, com o seu desconforto, aumentou, diminuiu, vai seguindo, um pouquinho, dessas sensações, também, já existe emoção, embaixo do braço, e você vai, seguindo, tudo isso, tá ok, eu vou dar, uma pausa aqui, só para fazer, alguns comentários, e você pode, continuar esse processo, no seu tempo, no seu momento, mas seguindo isso, então, de repente, já nisso, surgiu uma lembrança, então, se eu estou, trabalhando com alguém, eu vou, trabalhar nessa lembrança, que surgiu, ainda que ela, pareça não fazer, muito sentido, a princípio, ou outras, que vem já, com uma carga emocional, muito forte, eu vou trabalhar, nessa lembrança, em todos os aspectos, dela, eu vou trabalhar, ser bem específico, dentro dessa, lembrança específica, às vezes, veio mais de uma, eu vou perceber, qual delas, tem a carga emocional, maior, é por onde, eu vou começar, o meu trabalho, e se caso, não tenha surgido nada, você vai precisar, de bastante rodadas, existem outros, artifícios, que eu não vou falar, nesse vídeo, para não deixá-lo, grande demais, mas que eu explico, em detalhes, o que fazer, como fazer, para realmente, acessar as causas, no curso completo, EFT, a cura, na ponta dos dedos, realmente, porque tem pessoas, que são mais dissociadas, das próprias emoções, então, o caminho é outro, tem pessoas, que já, a emoção aflora, muito fácil, então, de repente, encontrar uma causa, pode ser mais fácil, mas tem pessoas, que tem uma emoção, muito grande, e tem muita confusão, não consegue identificar, uma lembrança específica, então, a habilidade, que a gente aprende, nesse curso, conhecimento, dá, para ser mais, ter mais facilidade, de encontrar, esses eventos específicos, que é a parte emocional, que está por detrás, do desconforto, nesse caso, a dor, né, então, aqui, a gente trabalharia, no mesmo jeito, que eu costumo, trabalhar com os meus clientes, quando eu vou trabalhar a dor, eu não fico no superficial, eu realmente, vou a fundo, porque algumas pessoas, só de fazer o tapping, no sintoma, na dor em si, tem um certo alívio, mas eu gosto, eu particularmente, de trabalhar as causas, e a fundo, como eu fiz comigo mesmo, que eu relatei para você, e todos os casos de sucesso, onde eu utilizei a técnica da EFT, foi assim que eu fui fazendo, e descobrindo raízes, e trabalhando nelas, e onde elas fossem me levando, então, é assim, que nós trabalhamos dores físicas, e qualquer sintoma, se você voltar lá na sessão, com a Patrícia, da fobia, foi da mesma forma, que eu fiz, né, então, realmente, ajudando ela, a se conectar, até trazer um significado, um evento, uma emoção específica, ligado a um sintoma, e trabalhar naquilo, mas quando trabalhar naquilo, eu tinha em conta, tudo aquilo, que você viu lá, naquela outra aula, aqueles processos fisiológicos, realmente, existe muito mais, do que aquilo, que eu passei para você, e que eu passo em detalhes, no curso EFT, a cura na ponta dos dedos, para que você realmente, comece a ter, muitos resultados positivos, porque não é uma questão de sorte, a técnica em si, ela funciona, tá, e eu já expliquei um pouquinho, para você naquele vídeo, e no próximo vídeo, eu vou te explicar, mais detalhes científicos, do porquê, a técnica funciona, as descobertas, mais recentes, de estudos, que fizeram, em relação, a técnica, tá, eu vou te falar, que, se EFT, é placebo, porque muitas pessoas, ah, isso aí é um placebo, só funciona, se eu acreditar, só funciona, porque eu acreditei, isso aqui, tá te distraindo, então você tá pensando, em outra coisa, por isso que ela dá resultado, então eu vou te explicar, no próximo vídeo, se é placebo, se não é placebo, e como especificamente, a técnica funciona, eu vou trazer, mais aspectos científicos, e explicar pra você, né, que esses toques, talvez, despretensiosos, esteja envolvido, com mecanismos, mais profundos, aí, do nosso ser, que nós, não nos damos conta, então, quando uma pessoa, tem um caso, de sucesso, assim, observando ou não, sabendo ou não, tudo isso, foi englobado, né, pra ter sucesso, muitas coisas, de tudo que eu tô falando, muito disso, mas, às vezes, a pessoa, ela não faz nem ideia, ela simplesmente fez, e deu certo, então, deu certo pra uma questão, aí, de repente, ela vai explorar uma questão, mais complexa, ou uma questão, de mais carga emocional, ou uma questão, que ela, emocionalmente, está mais dissociada, e ela não tem resultado, e fala, aí, a técnica não funcionou, não é, que a técnica não funcionou, mas, falta conhecimento, mais especializado, mais adequado, pra conseguir, trabalhar, aquilo lá, tá bom, eu espero que você tenha, se beneficiado, desse conteúdo, que eu passei, que eu passei aqui, pra você, realmente, trabalhar com dores, me fascina, eu trabalho bastante, e, sempre que eu tenho alguma dor, eu vou lá e faço, e, às vezes, eu posso trabalhar no nível, do sintoma apenas, uma dorzinha que apareceu, um aperto na garganta, no pescoço, uma tensão, e, eu posso trabalhar, e aliviar, eu posso trabalhar, e, se não aliviar, e continuar e persistir, aí, eu vou, querer, explorar as causas, mais profundas, pra realmente, me libertar disso, e, a técnica da EFT, pode nos proporcionar, isso, então, se você gostou, dá um like, nesse vídeo, deixe o seu comentário, aqui embaixo, isso é muito importante, pra mim, eu vou responder, as suas perguntas, lembrando, que no final, dessa jornada, eu vou gravar, um webinário, respondendo, todas as suas perguntas, tirando, todas as suas dúvidas, relacionadas, a técnica da EFT, e você já viu, que eu vou bem além, do que a EFT traz, porque muitas coisas, que eu estou passando, aqui pra você, não vem só da EFT, eu estudei com vários, professores aí, e não vem, esse conhecimento, não vem só da EFT, principalmente, a parte neurocientífica, e, e como eu utilizo, quando eu estou com cliente, mas, de outras abordagens, que eu conheço, então, assim, realmente, eu pude agregar, e no curso completo, eu ensino isso, de uma forma, bem didática, bem fácil, de ser compreendida, e, para que você, realmente, tenha resultados, excelentes, na prática, da técnica da EFT, então, realmente, não perca o próximo vídeo, que eu vou falar, se é placebo, se não é, e trazer mais aspectos, científicos, relacionados, a técnica da EFT, e de mais formas, que você pode se, usufruir, se beneficiar, desse processo, eu vou ficando por aqui, e te vejo, no próximo. E aí 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 E aí